Música Guaratuba é a maior cidade de praia do litoral do Paraná com 36 mil habitantes. Esta população chega a crescer quatro vezes na temporada de verão e pode alcançar o total de 144 mil pessoas. A praia central da cidade tem uma larga faixa de areia e mar calmo e é a mais movimentada no verão. É onde fica o Morro do Cristo, um local turístico de onde se vê boa parte das praias da região. Guaratuba também tem praias com ondas mais fortes ao sul que se estendem até a divisa com Santa Catarina. E a Baía de Guaratuba, uma bela região de pesca e de passeios de barco. A cidade é uma das mais antigas do Paraná. A fundação foi em 1771. Estas fotos do acervo do pesquisador Paulo José da Costa ajudam a contar a história de Guaratuba, que já foi uma vila pequena e de arquitetura portuguesa. O início da cidade foi na entrada da Baía de Guaratuba, onde o mar calmo facilitava a chegada das embarcações ao cais da cidade. E esta parte mais velha ainda tem algumas construções históricas preservadas. Foi nesta área que aconteceu um afundamento no ano de 1968, provocada pela erosão do mar. Afundaram a sede da Prefeitura de Guaratuba, a Câmara de Vereadores e várias lojas. Não houve mortes, mas o susto foi grande. E os prejuízos também. O jornalista Walter Schmidt acompanhou o caso na época. Nós estávamos de plantão na segunda-feira de manhã. E aí começamos a receber telefonemas daqui, de Curitiba, de pessoas relatando um drama que estava acontecendo em Guaratuba, com as pessoas fugindo. Algumas já tinham chegado a Curitiba, porque a tragédia aconteceu às 10h30 da noite, do dia 22 de setembro de 1968. E era muito difícil vir para Curitiba, não tinha asfalto, eram estradas de terra e tudo. E as pessoas telefonavam relatando que Guaratuba tinha desaparecido, pura e simplesmente, que a população tinha fugido e tal. E o pânico se instalou, né? E nós aí, nós trabalhávamos na Gazeta do Povo, o que fazer, porque a gente não tinha contato telefônico, muito difícil na época. O professor de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Gobi, estudou o caso do afundamento em Guaratuba. É uma região onde, na maré, enchente e vazante, aconteciam velocidades muito fortes ali, naquele lugar específico. E nós construímos um muro de arrimo, não com as tecnologias de hoje, que impediram o fluxo das águas subterrâneas, e construímos um trapiche paralelo, sem passagem para a água. E que gerou uma nova dinâmica local, muito provavelmente retirando o material do fundo, numa região que já era funda. E aí a cidade pesada, com aquele muro de arrimo, em cima dessa região. Aí está feito o conjunto de ingredientes para a gente ter a possibilidade do que aconteceu. Um escorregamento, assim, bem clássico, numa região costeira. Aí nós estamos vendo um caso do passado. Isso já tem 50 anos, mas foi construído muito antes disso, quando ali era a rua principal, chamada Rua da Praia, principal de Guaratuba, onde a cidade cresceu, onde se perdeu a prefeitura, câmara de vereadores, lojas. Felizmente, não houve morte nesse caso. Mas é um exemplo de como a gente deve conhecer e preservar a natureza. A natureza cobra aquilo que a gente faz de errado. E esse exemplo aí é bem claro.